Seria impossível falar sobre o ano de 2021 sem lembrar da pandemia de Covid-19. Passamos por momentos muito difíceis, trabalhamos demais, choramos e infelizmente acabamos perdendo muitos pacientes queridos. Mas também tivemos a oportunidade de oferecer o nosso melhor, de nos reinventar e crescer muito como seres humanos. Salvamos muitas vidas e vamos continuar salvando. E aí, gente, eu sou a Isabela Morim e gostaria de agradecer a toda a equipe multifuncional e que o Domingo é o momento mais difícil que passei com você. Obrigada por todo o carinho e todo o cuidado que vocês tiveram comigo. Que você tenha um ótimo Natal e um próspero novo. Dentre os nossos vários orgulhos, um dos que se destaca é o Projeto Tiras, que foi idealizado por esta equipe para reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde e assim salvar vidas. Projeto Tiras! Também, inauguramos a tão esperada UTI Geral 4. Depois de um ano de pandemia, a vacina se tornou algo real. E quem não se emocionou por finalmente ter a oportunidade de poder receber a tão esperada primeira vacina? Mãe, quer dizer, eu também ia tomar vacina, mas nem nem. E aí, de faixa etária em faixa etária, de dose em dose, todos foram sendo imunizados. Então, o que antes parecia impossível, finalmente aconteceu. As UTIs Covid começaram a ficar vazias e a gente conseguiu, finalmente, abrir as portas da nossa última UTI. Eu acho que é um prazer enorme arrancar essa porta, né? Não é mais necessário precauções para o aeroporto para entrar na UTI em geral. Depois de um ano e meio. Nossos morgamentos de segurança devem continuar. Vamos continuar nos protegendo. Nós vamos continuar tendo pacientes Covid muito bem. Essa equipe soube se proteger muito bem. Todos juntos. Esse foi o nosso lema. A proteção de um e a proteção de todos. E agora a gente vai ter que se cuidar mais a dúvida, né? Com os nossos pacientes Covid. Vamos lá. Vamos abrir essa porta. Só para finalizar, então, eu gostaria de agradecer a todo mundo. E falar que nós fomos um hospital que sofreu muito com a crise. A gente chorou, a gente ficou sem dormir. A gente deu o nosso dinheiro para dar para os pacientes os medicamentos que eles precisavam. E foi um tempo muito difícil. Mas que apesar de a gente não ter contemplado todo mundo da multe que passou por isso, que sofreu. Eu queria agradecer a todos vocês. E eu queria agradecer a toda a nossa equipe que deu o sangue para dar o melhor. E eu queria agradecer a minha chefe também, né? Há um viés aqui porque ela é minha chefe, né? Mas assim, nada disso seria possível se a gente não tivesse uma liderança que pensasse no paciente em primeiro lugar. E assim, eu queria dizer para a nossa equipe, nem todos estarão ouvindo, mas assim, que eu amo todos vocês. E a gente deu o nosso sangue para conseguir passar por isso da melhor forma possível. A gente chorou, mas agora a gente está erguido e a gente vai seguir em frente. Muito obrigada. Tá bom? E a vida foi seguindo. E para encerrar com chave de ouro, este ano repleto de desafios e resiliência, nada melhor do que parar um pouco para exercer o autocuidado. Afinal, como podemos cuidar do outro se não cuidamos de nós mesmos? Mas chegou o momento, depois de tudo que nós passamos, a gente começar a pensar em nós, na condição de profissionais, nas nossas condições de trabalho, nas nossas altas jornadas de trabalho, e pensar que para a gente prestar uma boa assistência, a gente precisa estar bem conosco, estar bem consigo mesmo. Porque se você não estiver bem, de forma pessoal, social, psicológica, biológica, e com várias questões, você não vai conseguir prestar uma assistência adequada. Então, esse momento nos faz refletir muito na disposição de vida de nós para prestar uma assistência de qualidade. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Estaremos sempre com aplausos para toda essa equipe. Pessoal, muito obrigada por mais um ano juntos, desafiados, mas vencedores. Um Feliz Natal para todos. E um ótimo Denebid. E um aplauso para o time da UTI, time multi. Olá pessoal, mais um ano que está chegando ao fim. Ufa, mais um ano difícil que passamos. Mas a parceria é a marca registrada desse time. Obrigada pela parceria, obrigada pela cumplicidade. Que o próximo ano tenhamos a mesma cumplicidade para fortalecer ainda mais esse time tão sólido. Que todos e suas famílias tenham saúde e paz para o próximo ano. Eu sou porque nós somos. Essa frase transmite o poder do coletivo e a importância de fazer parte de um todo. A equipe de Fonoaudiologia agradece o ano que passamos juntos. A equipe da fisioterapia, nós estamos aqui para agradecer a todos pela colaboração, pelo convívio, pela parceria e principalmente pela confiança. Continue contando conosco para esse novo ciclo que se inicia. Boas festas! Gostaríamos de agradecer pela parceria em 2021, pelas trocas e pelos desafios que fizeram de nós as pessoas melhores e melhores profissionais também. Queria desejar boas festas, uma boa passagem de ano e a gente se encontra no ano que vem de novo. Beijo! Beijo! Ótimo Natal e que 2022 possa trazer muitas bênçãos a todos nós. Olá! Desejo para todos vocês um Natal com muita fé, força e esperança. Um beijo! Olá, time! Finalmente o ano de 2021 acabou e agora começam os próximos desafios de 2022, que espero que seja um ano melhor, espero que seja um ano mais leve. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que esse time vai tirar de letra independente do desafio que surgir. Agradeço a todos por esse ano de 2021, por esse acolhimento tão bom que vocês têm, que foi o meu primeiro ano com vocês e espero que em 2022 a gente continue assim, firmes e fortes, um auxiliando ao outro. Um Feliz Natal, um próximo ano novo para todos e para suas famílias. Um beijo! A equipe de nutrição deseja a todos boas festas e que 2022 seja um ano repleto de alegrias. Dever cumprido. Obrigada, Tire. Que venha um 2022, Tire, de novos desafios para que possamos cada vez melhorar mais.